O Lucas Leal Veloso mandou aqui um superchat. Samir, com todo respeito a você e suas fontes, confio muito em você e Néas, mas essa notícia de SAF em plena véspera de um jogo importante e com o Stead, um grande jogador, veio mais para tumultuar do que com veracidade. Não, mas essa informação não é minha, né? Não tem que pedir desculpas para mim. Aliás, eu trouxe aqui, calhou na hora certa de você fazer essa pergunta, eu trouxe um convidado que é especialista em assuntos políticos do Corinthians. Claro que ele é especialista em Corinthians, cobre o Corinthians há muito tempo, futebol brasileiro há muito tempo, mas para esses assuntos aqui, ele é mestre no assunto, aquele que eu baixo a cabeça e fico ouvindo o que ele vai falar em relação à política do... Mas eu vou colocar aqui o meu convidado super especial na tela, meu amigo Ricardo Perrone, que eu vou colocar na tela para vocês, para a gente bater um papo sobre isso, tá? Essa questão do Corinthians ser vencido ou não. Para quem não sabe, eu e Perrone já assinamos dezenas de matérias juntos, né, ô Perrone? São anos e anos de companheirismo aí na imprensa, e eu tenho o maior orgulho aí de ter o Perrone como companheiro de trabalho. Ô Perrone, Perrone, seja bem-vindo ao canal Café do Setorista, né, a primeira vez que você participa com a gente, eu acho, não sei se você já participou alguma vez, e fala para a gente se a história do Corinthians ia ser vendido, foi igual o Lucas falou aí, isso daí é só para tumultuar ou existe alguma coisa? Boa noite, seja bem-vindo, Perrone, ao Café da Fiel. Boa noite, Samir, boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. posso dizer agora que cestou, né, estou tomando um café com você e com toda a galera aí, primeira vez, pô, uma honra. E sim, fizemos muitas matérias, atravessamos a noite apurando, né, trocando para cá e para lá informação, é muito legal. Bom, essa história toda é o seguinte, ela começa quando alguns conselheiros têm a informação de que o Corinthians estuda entrar com uma ação cautelar. essa ação cautelar, ela serve para quê? Você entra com a ação cautelar na justiça pedindo um tempo, pedindo 60 dias para que você não sofra nenhuma penhora, nenhum bloqueio. Nesse tempo, por conta das suas dívidas que estão sendo cobradas na justiça, nesse tempo você ganha um fôlego, porque o Corinthians está muito preocupado com as dívidas a curto prazo, ganha um fôlego para trabalhar e pode se estruturar para fazer alguma medida depois dos 60 dias. uma medida possível é trabalhar numa mediação que você vai lá, conversa com os credores e faz acordos. Só que muita gente da oposição e alguns apoiadores também do Augusto interpretaram isso como uma preparação para uma recuperação judicial. Olha, eles vão entrar com essa cautelar para depois pedir a recuperação judicial e para depois pensar em SAF, para depois vender o clube. Então, e aí virou, virou uma guerra maior do que já estava, né? Virou uma coisa maluca ali. Eu conversei já na quarta-feira quando esse assunto estava começando a esquentar com o Vinícius Cascone, que é o secretário-geral do clube, né? E ele me disse o seguinte, olha, não se discute a recuperação judicial no Corinthians. Naquele momento se falava mais de recuperação judicial do que de SAF. Só que de lá para cá eu não ouvi ninguém da diretoria falando que pretende recuperação judicial ou SAF. O que uma fonte na diretoria me falou? Falou, olha, esse passo a cautelar ela tem a previsão desse passo na lei que permite a recuperação judicial. Então, acho que algumas pessoas interpretaram isso como uma medida preparatória, né? Mas a gente não pensa em recuperação judicial. E aí, assim, você conversa com os caras da oposição, com alguns da situação que trabalham com essa informação, eles garantem que isso vai acontecer. Ah, ninguém está acreditando na gente, mas isso vai acontecer passo a passo e eles vão chegar na SAF, que é o que eles querem. Do outro lado, o pessoal da diretoria fala assim, olha, isso é coisa de quem quer tumultuar o ambiente político e é coisa de quem é contra a profissionalização. Esses caras querem, tem muito conselheiro que quer ficar com poder no clube e que ele vê profissionais como o CEO que oficialmente é consultor, né? O Fred Luz. Então, eles não querem esse tipo de profissionalismo, eles querem ter o poder. E, assim, então, está essa discussão. O que eu posso falar para vocês é que em nenhum momento ninguém da diretoria me falou, olha, a gente quer recuperação judicial, a gente pensa, a gente estuda a recuperação judicial e ninguém falou de SAF. E, assim, tem mais grupos ali, mais gente torcendo o nariz para a administração, tal, a gente pode falar depois um pouco disso também, mas, enfim, a guerra vai aumentando no momento que o clube tenta resolver sua vida no brasileiro, né? Ô, Perroni, só então para a gente entender, para o nosso público um resuminho, né, que você detalhou bem essa situação, a desconfiança veio por conta de uma cautelar que o Corinthians acabou adotando para, quem sabe, pagar suas dívidas. Explica para a gente o que seria essa cautelar, Perroni, de uma maneira mais simples para o povo, porque às vezes a gente fala cautelar, recuperação judicial e o povo não está entendendo nada, só está pensando, vai ser comprado ou não, o que seria a cautelar e a recuperação judicial, Perroni, para o nosso público entender? É, então, a cautelar, ela, ela assim, primeiro, o Corinthians ainda estuda, não está definido que ele vai pedir essa cautelar, mas a cautelar, você vai lá, explica para o juiz, olha, eu tenho muita dívida vencendo agora, os caras estão me cobrando, cada semana eu tenho uma penhora, tenho um bloqueio, eu preciso de um tempo, me dá um tempo, me dá um tempo, me dá 60 dias, concede essa cautelar, nesses 60 dias eu vou estudar um jeito melhor de me virar com isso, o que que eu vou fazer, se eu vou chamar os caras, todo mundo para negociar e tal, né, esse é um ponto, os caras que estão, que não querem, sabe, ouvir falar nisso, eles falam assim, se o juiz não aceitar isso, todo mundo que tem dinheiro para receber o Corinthians, vai executar, porque está vendo que o Corinthians não quer pagar, vai ficar com medo de uma recuperação judicial mais na frente e tal, então é esse um ponto, ele pode, né, ele pode até ser usado por uma recuperação judicial, por um início, mas não é isso que o Corinthians fala, já a recuperação judicial, também não, eu não sou um, não sou advogado, especialista no assunto e tal, mas assim, já a recuperação judicial, ela, ela, ela permite que você faça um, sabe, uma grande fila ali, pegue os credores e tal, fala assim, ó, nós vamos ter que fazer um plano para pagar todo mundo, vai, vai entrar todo mundo numa fila, é uma coisa que a justiça, você apresenta um plano de pagamento e aí você vai pagando. Existe, o que eu sempre ouvi no Corinthians, um grande, assim, muita gente desconfiada, se a recuperação judicial na própria diretoria, olha, será que a recuperação judicial é uma boa? Porque afeta a imagem, quando a gente quer, é leigo, né, sou leigo também no assunto, a gente ouve recuperação judicial, o que que a gente pensa, Samir? A gente pensa, pô, isso aí é falência, né, não é normal a gente pensar assim? Então, assim, então as pessoas no Corinthians acham que isso pode trazer uma eventual recuperação judicial, traria um impacto negativo para a imagem do clube. E outra coisa importante, isso aí é importante falar, o Corinthians, recentemente, duas auditorias fizeram levantamentos lá e deram, segundo, minhas fontes na diretoria falaram, que essas auditorias falaram assim, olha, o Corinthians tem receita para resolver a sua vida financeira sem precisar da recuperação judicial, sem precisar ir na justiça e falar, olha, não dá para pagar ninguém, vamos ter que montar um plano de pagamento e tal, não, o Corinthians tem recursos, o que o Corinthians precisa, segundo essas fontes, não falaram de acordo com a auditoria, o Corinthians precisa se organizar e se reestruturar para fazer, e fazendo esses pagamentos a médio, longo prazo, e se organizando, e pagando aos poucos. Então, assim, a análise é de que o Corinthians tem uma receita aí, de previsão, de receita de quase um bi, né, de um bi anual, então, com isso, ele conseguiria organizar a sua vida, mas isso a gente ouve há muito tempo também, né, Samir, que dá para fazer, que organiza e tal, e aí você olha para o time, é uma folha de pagamento que é acima de 20 milhões, né, por mês, que não combina com quem está querendo organizar a sua vida, na minha humilde opinião. Não sei se deu para ficar mais claro, é um assunto muito pesado, né? É pesado, mas você é mestre no assunto e explicou muito bem. A recuperação judicial, se eu não me engano, o Fluminense adotou, né, o Perrone, não sei se foi o Fluminense ou o Botafogo, algum clube do Rio de Janeiro, utilizou da recuperação judicial. E o problema é isso que o Perrone falou, que fica com aquela imagem de falência, né, quando você pode adotar uma recuperação judicial. Tem gente que é a favor, né, que eu vi aqui no chat, né, por exemplo, o Reinaldo Ramos, nada é pior do que a imagem de devedor, recuperação judicial tem que ser usada sim, ou não vamos pagar os credores, diz o Reinaldo Ramos. É possível, Perrone, o Corinthians, pagar as suas dívidas e os seus credores sem a recuperação judicial? O Corinthians consegue isso? É, então, o que eles me disseram ali, o que minhas fontes, a diretoria me disseram, é que as auditorias, auditorias chegaram a essa conclusão, que dá para fazer, mas você tem alguns mecanismos que você vai ter que adotar, tem que ter alguns meios. Essa mediação, que é, depois da cautelar, você poderia chegar lá e é um acordo ali mais brando, né, você vai lá, reúne os credores, vai tentando acordo com cada um ali e tal, essa mediação é um desses, poderia ser um desses caminhos, né, então, assim, a avaliação interna é que dá, que o Corinthians tem receita para fazer isso, mas não pode continuar assim e tocando a vida como está tocando, vai ter que tomar alguma atitude, alguma coisa vai ter que ser feita, só acham que a recuperação judicial é muito drástica e não é isso, e não é isso que vai, não é essa receita que precisa ser adotada no momento, né, não seria a melhor, pelo menos esse é o discurso, né, Samir, isso é o que os caras falam, a oposição e alguns críticos que ainda apoiam o Augusto falam que não, os caras vão, vão fazer a recuperação, vão vender e tal, então a gente vai ter que, ao longo do tempo, esperando, para ver o que vai acontecer, mas, assim, é importante a gente ter isso na cabeça, né, que, assim, dá para pagar, dá, mas precisa administrar melhor, vai ter como eles mesmos falam, tomar algumas medidas, agora tem se falado muito na história de vender ações do fundo da Arena, que é uma coisa que teria impacto no pagamento da dívida da Arena, que é você pegar e ter um fundo que administra a Arena e esse fundo, você venderia ações, torcedor poderia comprar ação desse fundo e, com isso, o dinheiro você conseguiria pagar a dívida da Arena, então, assim, algumas medidas vão ter que ser tomadas, do jeito que está, não dá para ficar, essa história do fundo, desculpa já atropelar, já botar outros, Estou adorando, pode explicar tudo aí, Peroni, para a gente, por favor. Mas essa história da ação e tal, também é uma história embrionária, está em um estágio embrionário, então, assim, o que a gente ouve do lado da diretoria é, é, assim, ó, a gente está estudando, está trabalhando para isso, para resolver essa situação financeira, só que tem cara, os caras do outro lado não querem, porque eles querem ficar no poder, e o lado que cobra, a oposição e tal, fala, não, esses caras querem vender o clube, então, é mais ou menos isso. É, e o Peroni, dando uma explicação muito boa em relação, o Augusto também deu uma entrevista, hoje, falou que não tem nada a ver com o SAF, que o Corinthians não vai, vai ser vendido também, né, então, a gente vai ter que aguardar, para saber, né, onde vai parar o Corinthians aí, se vira SAF ou não, tem muita gente que fala aqui, Peroni, que por que não vender parte do clube, não precisa vender, não precisa vender 100%, vende 49%, o Corinthians ainda fica majoritário, o que você acha dessa ideia de SAF? Você é a favor de SAF ou não, Peroni? Cara, eu vou te falar que, quando eu estava no processo, né, de implementação do, da regulamentação do SAF e tal, eu era muito a favor, cara, eu falava assim, pô, é um jeito legal de você colocar profissionalismo nos clubes, porque eu acho que assim, na minha opinião, o problema do Corinthians e da maioria dos clubes, é justamente essa guerra política, e se você tiver uma gestão profissional, em tese um clube com um dono, o cara está ali, sabe, ele vai trabalhar direitinho, porque ele precisa ganhar dinheiro ali com aquele negócio, né, é um negócio, né, no clube, o cara faz dívida, vai embora e a dívida fica, né, então, eu sempre olhei com bons olhos, só que agora, na prática, a gente está vendo que não é bem assim, né, assim, era um conceito que eu já tinha anteriormente, que é, não adianta ser SAF, tem que ser uma SAF bem administrada, então, assim, eu não acho que, assim, olha, só vai dar certo, clube no Brasil, só vai dar certo se for SAF, não, tem outros meios, pode dar certo com uma SAF, vai depender muito de ter bons administradores, caras competentes, só que eu acho que no Corinthians, pelo menos hoje, é inviável, porque a rejeição é muito grande, né, e o corintiano, ele tem aquela coisa, né, o Corinthians, nasceu do povo e para o povo, né, como é que você vai vender? Assim, essa história de vender fundo, cotas da arena, os caras acreditam assim, pô, mas aí o torcedor do Corinthians vai ter um pouco lá de orgulho, de ser um pouco dono do fundo e tal, no caso de vender ações do clube, eu acho que o grande temor do torcedor, a galera está aí, acompanhando a gente, pode se manifestar, é assim, é de, olha, não é o torcedor que vai ser dono, vai chegar um ricaço aí, e aí, o que esse cara vai fazer daqui a pouco, nós estamos jogando de verde, porque o cara mandou, e vai meter um patrocínio verde na camiseta, eu acho que tem muita resistência, eu não vejo hoje, teria que passar pelo conselho, teria que passar pelos sócios, eu não vejo nenhum clima hoje no clube, para isso se concretizar, e acho também que hoje não seria o melhor caminho, eu acho que o Corinthians precisa, Samir, estudar modelos, para diminuir o impacto da política na vida do clube, você ter, por exemplo, um CEO, um cara, mas um cara competente, um cara, um cara bom mesmo ali, e tal, toda uma estrutura profissional, e o conselheiro tem menos impacto, porque, sabe, quanto mais briga política, só prejudica o clube. É verdade, esse é o grande problema do Corinthians hoje, e estou contigo nessa também, da SAF, eu fico com o pé atrás também, eu fico com medo ainda de golpistas, hoje em dia, muita gente aparece aí, parece que é multimilionário, bilionário, daqui a pouco você vai ver, o cara está falido, dá medo do Corinthians também cair na mão, de um larápio, né, Perrone? É, exatamente isso, acho que a SAF, acho que num primeiro momento, muita gente pensou assim, pô, SAF, vão vender meu clube para um fundo árabe, os caras vão ficar milionários, nós vamos contratar o Cristiano Ronaldo, e não é bem assim, depende para quem você vendeu, qual é a intenção do cara, e hoje em dia tem cara, é o caso do John Textor, que tem vários clubes, que tipo de atenção ele vai dar para o seu clube, então assim, o que importa é quem vai gerir o clube, como isso vai ser gerido, eu acho que o Corinthians, se o Flamengo conseguiu reduzir a dívida aqui, reduziu, está indo para um caminho agora também, parece que está aumentando um pouquinho, está gastando muito ali e tal, mas se o Flamengo conseguiu reduzir, o Palmeiras, eu cobri Palmeiras muito tempo, o Palmeiras teve momentos de muita bagunça, muita bagunça, os caras conseguiram se organizar, ah, mas teve mecenas lá, teve, teve o Paulo Nobre, primeiro, antes da lei, da lei, é outra história, mas isso aqui pagaram o cara, né, o Paulo Nobre recebeu de volta o dinheiro dele, eu acho que mesmo sem mecenas, o Corinthians pode conseguir entrar nos trilhos, mas é um caminho longo, é um caminho longo, e você tem que entender que não dá para você ter uma folha, de 20 milhões de reais, ainda mais com um time, para brigar, para não cair, que já era o caso do ano passado, que era nesse nível e caía, aí, aí não tem como, e se entrar um cara, se entrar uma SAF, e seguir esse caminho, vai acontecer o que também? Também vai quebrar, não tem jeito, precisa de uma boa administração, eu vejo assim. É verdade, o Ricardo Melo falou aqui, ele é assessor de investimentos, matematicamente, para que vender um clube que deve apenas dois anos de faturamento bruto? O caminho é utilizar os mecanismos, e equalizar as contas, em três anos, explorar todo o nosso potencial, e o Flamengo também, que se deu muito bem, não tem um estádio para pagar, e do jeito que está gastando, igual você falou, o Flamengo hoje, que está aqui é exemplo, amanhã pode se lascar também, se não conseguir manter, tudo que fez, isso é bastante perigoso, o pessoal vende 49%, cada um tem uma opinião, é sempre uma opinião polêmica, a questão da SAF.